O negócio aqui, gente, ó, quem sabe o pessoal lá de Franca aprende a fazer a estrela, ó, e depois quando o Giovanni chegar lá hoje, falar, ah, festa de aniversário, bom, tá? Porque não é só criança que gosta de coisa bonita, não, ó que coisa mais linda essa estrela, não é? Um carinha é sempre bom, não importa a idade que tem, americano é que adora esse enfeito, não tem idade, tem 90. Americano em todo lugar, né? Pra vitrine, pra todo lugar. Todo lugar, o que que eu preciso pra fazer esse negócio? Olha, a gente vai precisar de 5 folhas de papel de seda, 5 de papel de seda, e eu dobrei ao meio, isso, dobrei, né? E risquei o molde aqui, coloquei 10 vezes, porque eu vou precisar de 100 pedacinhos lá. Ah, deixa eu só te falar uma coisa, uma festa desse tamanho, assim, uma mesinha pequena que tá aí, a pessoa gasta 8 reais. 8 reais pra fazer o painel, é o mais caro é o papel de baixo, que é o importado italiano, mas o resto, com tudo você gasta 8 reais. 8 reais, quer dizer, fica muito barato. É, uma mesa você vai fazer um pouquinho maior que essa, no máximo, no máximo 20. 20 reais, você faz uma mesa de aniversário linda, é isso? Ó, gente, você vai precisar de 100 pedacinhos desse aqui, ó, pra fazer essa nossa estrela do mar. Aqui tem 10, daqui, aqui, tem 16. Aqui é meio reto, porque ele vem aqui, e aí aqui só que ele dá uma subidinha, né? Dá uma arredondadinha, né? É, e aqui... Como se fosse uma montanhinha. E aqui você desenha uma montanha, que aqui vai ser a lateral da sua estrela, né? Isso. Então, quanto mais você for aqui, mais gordinha ela vai ser em cima. Isso, isso. E cada um faz a sua, porque na verdade... Pode ser mais baixinha, se quiser, né? E aí, dessa aqui, você foi colocando aqui no papel? Isso. E riscou... 10 vezes. No papel de seda dobrado, quer dizer, cada vez que você cortar aqui, você vai estar cortando 10. Isso. Aí você vai ajeitando, né? Pra caber os 10. É. Ó, ela conseguiu 10 vezes nesse espaço... Pra profitar o papel, né? Do papel dobrado, ó. Viu? Ó, põe um pra cá, vai aproveitando, aí põe outro pra cá. Aí esse faz ao contrário, oi? Isso. Ao contrário, pra cá e pra cá. Aí aqui, com esses 5, você tem os 100. 5 folhas. Tá. Comprando isso, né? Tá cada 3 centavos, cada folha. 3 centavos. Então, 15 centavos, você tem uma estrela. 15 centavos, uma estrela? Uma estrela. E esses dois pedaços, você cortou em cartulina? É o começo. É o começo e o final da estrela. Então, corta. A gente conversa tá boa. É verdade. Então, você tem que ter. O cheiro que tá bom, nossa senhora. O cheiro tá bom? Eu já fiz suar, mas não... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É, tem que aprender, né? Né? Eu tava ali só coringando, só. Não, mas você viu que fica um cheiro diferente mesmo. Porque o gosto fica outro, inclusive. Eu adoro carne de porco. Demora um pouco, mas vale a pena. Milho verde. Eu sou bem do interior mesmo. Você já comeu milho verde frito? Claro. Né, gostoso? E na fogueira, você já comeu? Eu já. Né, bom? Uma brasa. Ó, gente. Então, além de 100 desses pedacinhos em papel de seda, você vai precisar de dois pedaços desse em cartolina, de preferência na cor da sua estrela aí, tá? Pra fazer o começo e o fim. Quer dizer, dá... Porque depois você dobra ele, né? Isso, agora a gente vai dobrar. Vamos te mostrar já. Né? Aí, o que que faz, Ivete? Olha, agora a gente pega o montinho já pra dobrar tudo de uma vez. Fica tudo junto. Quer dizer, cada 10 que eu cortei, eu vou dobrar. Isso. Aí, ó, tem uma parte reta aqui e outra aqui, né? Tem. A gente vai dobrar, olha, desta forma aqui, Ana. Ah, no reto daqueles 10 centímetros. Isso, é. Dobra aqui. Ela é bem simples. Dobra aqui no meio. Dá estrela e voou. Aí, dobra mais uma vezinha. Mais uma vezinha. E só. São duas dobrinhas só. Ah, não precisa ser mais de duas. Porque tem aquelas outras que a gente faz, o peixe dá uma função de vez. São três dobrinhas, né? O peixe. Aí a gente separa. Ah, porque ela fica larga. Essa é facinha fazer. É bem simples. Essa acho que é uma das mais fáceis, né? E aí... E ela fica com três marquinhas só. Só três marquinhas só. Tá. Se quiser fazer uma dobrinha a mais, aí tem que dobrar o número de papéis. Tá. Tá? Então aí a gente vai fazer aqui, ó. Pouquinha cola. Ah, você pega primeiro o papel... Cartulinha no Color Set, né? Tá. Aí eu coloco aqui. Colo inteiro primeiro. Aí é aquele sistema da casinha de abelha. Sem chegar muito nas pontinhas, pois no primeiro vinco, pulei o segundo, venho no terceiro. Tá? Olha. Sempre assim, estica aqui e acerta. Tá. Aí você põe só nesse do meio. Só no meio. Ah, que fácil. Eu vou falar, não precisa pôr nas pontinhas, não, porque depois a gente vai amarrar pra ele não desmontar. Tá. Né? Aí o próximo... Agora eu venho no primeiro e no segundo. Não, o primeiro e no terceiro. No terceiro, desculpe, é. E venho. E vou fazendo isso até eu conseguir colocar aqui os 100 pedacinhos. Como é que eu faço o teste lá na papelaria pra saber se o papel de seda que eu tô comprando não vai borrar tudo? Hum. Olha. Passa um pouquinho de cola. No papel de seda? Isso. Ah. Pode até fazer assim, ó, que seca mais rápido. Ah. Né? Espera secar um pouquinho. Ah. Aí a cola fica transparente. Se for tingido com água e tinta só... Se o papel for ruim... É, ruim... Vai borrar tudo? Ele vai ficar todo borrado. Agora, se não, ele vai ficar dessa cor mesmo. Entendi. Tá? Aí eu vou e coloco... Assim, nessa sequência, eu coloco o 100. Isso. Quanto tempo você demora pra colocar esse pra ficar assim, ó? Igual você chegou aqui? Ah, uns 25 minutos. É? Só pra ela ter uma ideia lá. Aí aqui por último... Quando eu colocar já o 100... 100. Aí eu coloco essa última aqui. Que fica igual essa? Isso. Ó, gente. Então aqui, ó. Aí não pode esquecer de abrir pra secar. É, cartolina sem a cartolina. Aí você faz isso aqui e deixa... Ah, 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 e deixa secar assim. Olha! Que grandão! É, fica um festão. Você deixa secar assim, pra poder primeiro não grudar tudo... Eu estico no chão. Aí você estica no chão. No chão. Normalmente você faz assim no chão. Faz assim, só em cima da mesa, no chão, num cantinho. Deixa secar. Quanto tempo você deixa? Depois que secou... Fecho de novo. Fecho. Você acha que não vai fechar nunca mais, né? Mas fecha. Mas fecha. Aí ela faz um buraquinho aqui. Isso, com o vazador. Quem não tiver o vazador, quer aquela pecinha de furar assim. Fura com prego. Ah, posso pegar um preguinho? É, bater o prego, põe uma madeirinha embaixo. Aqui, aqui. E agora? Aí depois que eu furei, aí a gente amarra. Porque se não amarrar, ele desmonta tudo. Dá aqui uma folguinha de um dedinho. Ó, peraí, isso é importante, ó. Põe o dedinho aqui, ó. Isso. E deixa essa folga, porque senão ele não abre, viu? Desse lado e do outro, né? Isso. Aqui. Ó, ficou a folga aqui, ó. Tá? Isso. Aí põe outro dedo aqui. E aqui também. Ó, bota o dedo. Dá a folga. Isso. Dois. Tchã, 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 tchã. Quer ver? Nasceu uma estrela? Aqui nasce estrela todo dia, não recorda, né? Mas, ó. Essa é uma estrela diferente. É. Uma estrela de fogo. Ó. Aqui, aqui. Isso. Oi, que linda! E, Kai, como é que você gruda aqui? Com clips. Ah, põe um clips aqui. É, que dá pra aproveitar. Põe embaixo, que aí você pode guardar. Terminou a festa, ó. Você deixa o clip aqui. Você aproveita, né? Tá vendo? Assim, ó. Aí. E aí compra esses olhinhozinhos. Ai, que linda! Ó, ficou a estrela. E como é que faz a cara dela agora? Agora você coloca... Ai, que brita! Compre esses olhinhos aqui em bazar. Hã? Coloca bastante cola. Cola branca mesmo. É, ou cola quente. Mas se vai fazer com criança, é perigoso. É. Põe um olho, põe o outro olho e faz um redondinho pra dar a boca. É, a boquinha. Né? Ai, que linda! Como esse daí é... Ai, cadê uma caquilinha na briga? Como essa daí é pink, a gente faz o redondinho de... Ah, amarela, você pôs a boca vermelha. Isso. E aqui, como essa é pink, você põe a boca branquinha. Não tô conseguindo fazer redondinho. Fazer uma bolinha. Isso. Vai ficar mal menos, viu? Tá bom, gente. Aí bota ali. Aí coloca aqui. Ó! Ó que estrelinha mais bonitinha. Estrelona. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser também, né? É. Posso fazer menor, maior? Maior, menor, é. Agora é o seguinte, só antes da embota. Depois... É o seguinte, só antes da embota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.